O METEUSA CRISTÃO Foi tanta heresia na pequena sala santa No altar da sacristia, empinar em demasia A bebida sacrosanta Um tremendo sacrifício foi convencer o vigário Que não havia malefício beber naquele sacrário De joelho no santuário, rogando o perdão divino Oraram no campanário, tocando o sagrado sino E foi tanta heresia na pequena sala santa No altar da sacristia, empinar em demasia A bebida sacrosanta Veio o frade, veio a freira, desesperado o vigário Cadê o sacristão e o sacrifanta? Por onde eles escapulariam E foi tanta heresia na pequena sala santa No altar da sacristia, empinar em demasia A bebida sacrosanta E foi tanta heresia na pequena sala santa No altar da sacristia, empinar em demasia A bebida sacrosanta